A compreensão da dor é necessária para apreciar o amor? Embora a compreensão da dor não seja necessária para apreciar o amor, ela pode desempenhar um papel importante em nossa capacidade de valorizar e apreciar o amor quando o experimentamos. A dor e o sofrimento podem nos fornecer uma perspectiva contrastante em relação ao amor. Através da experiência da dor, podemos aprender a valorizar e apreciar mais profundamente as emoções positivas, como o amor e a felicidade. A dor pode nos ensinar sobre a fragilidade da vida, a importância dos relacionamentos significativos e a necessidade de conexão emocional. Além disso, a dor e as experiências difíceis podem nos ajudar a desenvolver empatia e compaixão, características que são essenciais na construção de relacionamentos amorosos saudáveis. Ao passar por dificuldades, podemos ser mais capazes de compreender e apreciar a importância do apoio, do cuidado e da presença amorosa de outras pessoas em nossas vidas. No entanto, é importante ressaltar que a apreciação do amor não depende exclusivamente da experiência da dor. Cada pessoa tem uma jornada única e pode desenvolver um senso de valor e apreciação pelo amor de diferentes maneiras. O amor pode ser apreciado e valorizado simplesmente por sua capacidade de trazer alegria, conexão, crescimento pessoal e felicidade às nossas vidas.